Bom dia! A gente está no começo da semana ainda, está fácil de fazer receita, está fácil de guardar receita para fazer no final de semana e por que não fazer na semana também, não é verdade? Temos receitas fáceis para você. Você já pensou em fazer um risoto na panela de pressão? Não experimentou ainda? Vai aprender comigo hoje. E no programa de hoje, gente, tem doce. As pessoas têm pedido para que seja mostrado doce e a minha amiga Carla vai fazer uma sobremesa especial para você aqui no Forno e Fogão. Portanto, você não sai daí não, o programa de hoje promete, tá bom? E quero lembrar vocês que o nosso Instagram está em funcionamento. Você pode entrar lá, você vai acompanhar o programa com fotos, com dicas de receita, vai saber tudo o que acontece por aqui no Forno e Fogão. Então eu quero a sua companhia, quero você conosco no Instagram, tem o Facebook também, se você preferir, quer assistir o programa no horário que está passando aqui, vai... Facebook, você vai estar me assistindo em tempo real, tá bom? Então não perca tempo, não tem desculpa de não assistir o Forno e Fogão. Tá bom, minha amiga? Anota os ingredientes do nosso risoto Caprese de pressão. Duas xícaras de arroz arbóreo, uma cebola picada fina, uma cenoura ralada, um talo de salsão, meia xícara de chá de vinho branco, uma folha de louro, cravos da índia a gosto e três dentes de alho picados. De uma xícara e meia de mussarela de búfala, uma xícara de tomate cereja cortados ao meio, folhas de manjericão a gosto, meia xícara de queijo do tipo parmesão, uma colher de sopa de manteiga, azeite de oliva, sal e pimenta a gosto. Eu sempre digo que o azeite de oliva eu deixo na tua... é pra você colocar aí da maneira que você gosta, quantia que você gosta. Não quer utilizar azeite de oliva? Pode usar o de milho, o de soja. Olha, tô colocando já aqui a cebola. Esse risoto é muito fácil, gente, é muito bom e é gostoso, hein? Olha, você sabe que pra fazer risoto você tem que fazer o caldo de legumes que eu preparo, o caldo de carne, o caldo de frango, pra dar sabor. Como eu tô fazendo na panela de pressão, é uma versão diferenciada, não tô precisando do meu molho, do meu caldo, né? De legumes e assim. Tô te dando a... tô te dando a satisfação. Alho. Adoro esses temperos nas comidas. Deixa aí fritando aí, e aí você vai pegar um ralador aí na sua casa. Vai fazendo esse passo a passo, é muito bom. E você vai pegar a cenoura. Eu já ralei um pouco, só vou te mostrar. Eu comprei esse ralador aqui, adoro ele. Por quê? Ele não cai na bancada, não cai em prato. Fica aqui dentro, o que você for trabalhar. E vamos pegar. Nós temos aqui o grosso, temos o fino e tem o fatiador. Nós vamos no fino. Eu quero bem fininha essa cenoura. Olha só. Olha, quando você ver que ficou só o toquinho, pode parar pra você não machucar a mão aí e cortar ainda aqui no ralo. Não é nada gostoso não, tá? Olha só como ficou aqui, gente. Raladinho. Eu vou já, dou continuidade. Vou dar continuidade. Vamos lá. Tô colocando o nosso arroz arbóreo. Dá uma mexida pra que se encontre. Mexe bem. E vamos continuar o nosso trabalho aqui. Opa, Adela, não apaga esse fogo aí não, menino. Vamos colocar a nossa cenoura. Essa que nós ralamos agora pra te mostrar. Vamos colocar a outra aqui. Mexeu. Vai misturando. Vai fazendo acontecer aqui. Fica bonito esse arroz. Vamos colocando o salsão. Uma pitada boa de sal. Já colocado o sal, dá aquela mexida. Você viu que não tem mistério. As folhas de louro, pode colocar duas. Eu peguei duas, porque uma era muito pequenininha. Então, deixa o sabor do louro. E agora, vamos colocar os quatro cravos. Viu? Mexeu. Colocamos o nosso... É meio copo de... Meio copo de vio branco. Branco seco. Não me coloca o branco doce. Que aí você acabou com a sua receita. Tá? Olhou aqui dentro? Pimenta do reino branca. E vamos complementar com uma xicrinha de água ou meia. Olha você primeiro como que tá aqui dentro, pra não deixar a panela seca, né? Dá uma mexida. Misturou bem. Vou deixar a panela trabalhar por três a quatro minutos, dependendo aí do seu fogo, tá? Tá colocado, gente? Deixa a panela trabalhar com cuidado. É três minutos, hein, meu? Não sei o seu fogo como que é, minha querida. Se for uma boca pequena, passa pra quatro minutinhos. Boca grande com a minha, três minutinhos. Tá? Não brinca com fogo, não. Vamos cortar os tomates? Eu tenho aqui o tomate cereja. Já cortei alguns. É corte no meio. Olha só. Não tem... Opa! Não, senhor. Vai escapar de mim aqui, não. Corta ele no meio, desta forma aqui, ó. Olha só. Tá cortado. Maravilha. Nós temos aqui a mussarela de búfala. Nós temos aqui o nosso manjericão. Um pouco do queijo... Meia xícara, né? Do queijo parmesão. E aqui eu tenho a manteiga pra dar aquele brilho. Nós já vamos abrir essa pressão, ver como tá o arroz. Vou cortar a mussarela de búfala. Você pode comprar a mussarela de búfala como eu comprei. Tem bastonetes. Ela tem aquela que vem na água em bolinhas. Vem na água, não. Ela vem numa salmoura, né? Tá tudo cortadinho. Pro prato. Aqui, já saiu toda a pressão. Já acabou a pressão dela. Muito cuidado. Dá uma checadinha se ainda tem pressão, pra não ter acidente. Vamos olhar aqui. Nossa, gente. Tá perfeito. E eu vou dar continuidade. Tem que cuidar. Você não queimar o fundo da panela, hein? Tem que cuidar. Nossa. Esse aroma. Vamos lá. Tô colocando os tomatinhos. É necessário você dar uma misturada. Não vai querer colocar todos os ingredientes e misturar, que não dá certo. Coloca, faz a mistura pra outro entrar. E aqui já está sendo trabalhado. Olha a mussarela de búfala. Fundamental, gente. Também mistura. Já começa a ser trabalhado aqui no nosso risoto. Olha aí. Que espetáculo. Vou colocar o queijo parmesão. Não precisa colocar muito. Lembrando que é um queijo que tem sal. Olha que maravilha, gente. Bem mexido. Agora entra finalizando. Manteiga e manjericão. Pode colocar. É uma colher de sopa de manteiga. Uma manteiga de boa qualidade. O arroz tá quente. Ele vai derreter. Isso pra dar o brilho. E finalizar com sabor especial. Olha, gente. Tá no jeito aqui. E folhinhas de manjericão. Pra finalizar este prato. Tá finalizado. Vocês não podem sair daqui. Porque nós temos no próximo bloco. A minha amiga Carla vai fazer uma sobremesa pra vocês. Faça e venda. Você vai gostar. Bom. Gente, eu não perco o tempo. Tá pronto. Ficou bonito. Já vou trazer meu prato pra cá. Olha que prato chique. E vamos... Vou servir caprichadamente pra você ver. Olha só. Que delícia. Mais uma colherinha pra dar a quantia que eu quero. Olha como fica o puxa do queijo. Não tem problema você pegar no prato aqui. Você retira. Pode retirar. O negócio é ter o queijo, né? E agora, pra ficar bonito, a gente coloca um manjericãozinho aqui por cima. Solta ele sutilmente. E... Mais um aqui. Vamos colocar também umas mussarelas de búfala. Pra ficar mais incrementado o nosso prato, bonito. Nunca é demais. A mussarela é especial. E olha só como ficou bonito o nosso prato. Dá uma olhada. Caprese de panela de pressão. Receita feita em menos de cinco minutos. Rápido. E muito saboroso. Eu já vou provar. Ficou realmente lindo o nosso prato, né? Agora nós vamos degustar. Vou provar. Lembrando você, se você não tiver mussarela de búfala, você pode fazer perfeitamente com mussarela comum. A mussarela é normal que você come e você compra no mercado. Mas a de búfala, ela dá um trato todo especial no seu prato. Hum! Hum! Nossa, gente! Tá perfeito! O sabor de finalização do cravo. Todos os temperos aqui juntos. Hum! Nossa! Você observou que eu coloquei pouco sal. A finalização de sal foi muito boa. Com o pouco que nós colocamos de queijo parmesão. E a manteiga que eu utilizei também tinha sal. Ficou perfeito o nosso risoto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto